Campos, século XIX. A luta dos negros contra a escravidão ganha mais força. Sob o comando de uma mulher. Chegou a hora de Oxóssia ajudar a gente em outra fuga. Rio de Janeiro, legenda da princesa Isabel. Aqui, homens como José do Patrocínio, Joaquim Nabucco e Ângelo Agostini defendem os ideais abolicionistas. Enquanto houver um só negro preso nesse país por lutar por sua liberdade, nós temos que defendê-los. Em nome de uma raça marcada pela violência e pelo preconceito. A senhora ainda trabalharia para ele mesmo sendo livre. Você acha que é capaz do seu coronel não querer mais ser? De nada adianta libertarmos os escravos se não lhes dermos condições de vida. Abolição, série brasileira em quatro capítulos. Estreia amanhã, dez e meia da noite. Oferecimento Elefante, o extrato que além de render mais na panela, continua rendendo corações de ouro. Larcanciel, você é fulminante. Larcanciel só empresta as armas. E Ipiranga e seus vendedores.